Vira esta folha do livro, se esqueça de mim Finge é que a moça acabou, se esqueça de mim Você me cumpri, Deus, que o ciúme é o mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora vá a tua vida, como você quer Porém não se sobe ela, se uma outra mulher Nascer de mim Enquanto o deserto aflito E compre, Deus, que o ciúme